O desafio, e eu garanto, que a gente vai fazer um festival de inverno, mas muito, mas muito melhor do que o que foi o ano passado. Que a gente não vai ver ninguém reservar um hotel e cancelar. Que a gente não vai ver ninguém alugar um apartamento, uma casa e cancelar. Que a gente não vai ver ninguém comprar passagens aéreas e preferir desistir, porque a programação não agradou. A gente vai fazer verdadeiramente um FIG à altura do que ele merece. Eu quero, mais uma vez, reafirma aqui o meu compromisso, que quero a parceria com o governo do estado, que quero a parceria com a Fundarp, que quero a parceria com a Impitu, que quero a participação direta da governadora Raquel Lira, que ela possa conversar conosco, para que a gente possa construir isso juntos. Agora, quem vai gerenciar, quem vai administrar o FIG, sim, vai ser Garinhões, através da nossa gestão. Então, quem quiser se enquadrar e ajudar nesse projeto, serão todos bem-vindos e bem-vindas. Isso não tem cores partidárias. Não é um projeto pessoal. É um projeto em defesa de Garinhões. Em defesa deste que é o maior evento multicultural do Brasil, e que a gente não pode deixar que ele se acabe. E foi por isso que nós tomamos a decisão, e que a gente vem conversando de forma permanente, especialmente com a secretária Sandra, com o procurador Paulo Couto, mas com todo o nosso governo, porque é um evento que vai envolver toda a sociedade, é a participação de todo o nosso governo, e por tudo que a gente já foi anunciado, anunciou, por tudo que a gente já reservou. Eu iria até, inclusive, anunciar mais três atrações agora, nas Virgens, no nosso bloco das Virgens, que tem a participação da banda nacional baiana Cheiro de Amor, mas, mas por se tratar de um ano eleitoral, não é, doutor Paulo Couto? E a gente, depois, em outro momento, a gente vai anunciar mais três atrações, mas nós já confirmamos mais seis atrações para o FIG, e para acabar essa história de quem vai realizar ou deixar de realizar, é importante dizer que nós já pagamos quase um milhão, antecipado de alguns cachês, para garantir a atração de julho, já pagamos agora em janeiro, e já vamos pagar outras para a gente poder realizar o nosso Festival de Inverno de Garanhuns.